10 minutos do segundo tempo, a zaga madrilenha falhou. O brasileiro Helger aproveitou e com um belo chute marcou o único gol do jogo, com uma mãozinha do goleiro Cassidias. O Real Madrid não se entregou e partiu para o ataque, mas parou-o nas mãos do goleiro Oliver Kahn. O alemão fez excelentes defesas, como neste chute de Raul. Final no estádio Santiago Bernabeu. O Real Madrid...